Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância das universidades no desenvolvimento regional do Estado do Paraná. Todos os argumentos que eu irei apresentar, falar para vocês um pouquinho sobre a importância das universidades para esse processo de desenvolvimento, eles são resultados de um projeto que envolveu pesquisadores, professores de economia das cinco universidades aqui do Paraná, a União Oeste, a União Oeste Toledo, o UEM, o UEL, o EPG e o Unicentro e a Lei da Participação Especial do IPARTES. Bom, qual é o objetivo desses resultados, desses dados? É demonstrar que as universidades, elas são bem mais do que gastos feitos pelo Estado do Paraná nessas IES. O nosso objetivo é que com esses dados a gente consiga demonstrar a importância dessas universidades para o processo de desenvolvimento e que de maneira alguma nós constituímos custos, apenas gastos para o Estado, mas sim a gente representa investimento, indo bem mais, indo além da formação simplesmente de mão de obra qualificada e etc. Então, basicamente, quando nós olhamos as universidades, elas têm três linhas de ação. Ela tem a pesquisa, o ensino e a extensão. O ensino, ele vai formar pessoas, vai formar o capital humano. Então, nós temos um impacto direto na formação do mercado de trabalho, oriundo da ação das universidades. Mas, quando nós pensamos nas universidades, esses dois outros eixos, que é a pesquisa e a extensão, elas podem agir, influenciar diretamente no bem-estar da população onde as universidades estão instaladas. Então, nesse projeto, nós identificamos um efeito das universidades, tanto do curto prazo, nas economias onde elas estão localizadas, as IES, como também de médio e longo prazo, que é no desenvolvimento socioeconômico desses municípios. Então, de imediato, no curto prazo, cada real que é investido aqui nas universidades estaduais por parte do Estado do Paraná, gera-se de imediato na economia, na cidade onde as universidades estão instaladas, R$ 4,00. Como que isso é possível? É o efeito multiplicador que a gente fala. Quando os trabalhadores, os professores, os funcionários recebem os seus salários, eles gastam esses salários aqui, em Ponta Grossa, em Maringá e Cascavel. Ou seja, é dinheiro que é injetado nessas economias e que se multiplica. Então, isso significa que quando a universidade faz dispêndio, ou seja, quando nós temos compras de insumos, quando nós temos pagamentos dos funcionários, etc., que são os recursos repassados pelo Estado para as universidades, nós dinamizamos o crescimento econômico dos municípios onde as universidades estão instaladas. Então, para cada R$ 1,00 investido, os resultados que nós obtivemos é uma multiplicação de R$ 4,00 nessa economia. Então, pensem em vocês retirarem as universidades desses municípios, o quanto o dinamismo econômico desses municípios, ele já, de imediato, pode se retrair. Então, esse é o impacto de curto prazo. Além disso, para cada emprego que é gerado nas universidades, nós temos uma multiplicação de forma direta e indireta de 2,46 outros empregos. Ou seja, nós conseguimos dinamizar não só a economia, mas o mercado de trabalho com a inserção das universidades nesses municípios onde elas estão localizadas. Então, esse é um efeito de curto prazo. Não é o objetivo das universidades, essa multiplicação, mas é um excedente ou é um transbordamento que os investimentos das universidades geram para o processo de crescimento econômico dos municípios onde elas estão instaladas. O que nós fizemos na sequência é qual é o papel das universidades, não só no crescimento econômico, ou seja, na multiplicação do emprego e da renda dos municípios onde elas estão instaladas, mas na formação desse bem-estar. E esse bem-estar, como bem eu mencionei no começo, ele advém de toda a ação de pesquisa e extensão que as universidades fazem, além, claro, da própria formação de pessoas via o ensino. Então, se vocês pegam, por exemplo, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a gente tem projetos de extensão importantíssimos. Projetos de extensão que vão na área social, ajudando crianças, ajudando idosos e etc. Na área jurídica, fornecendo serviços jurídicos para a população. Na área de saúde, você tem N projetos de extensão que atendem a comunidade. Na área, por exemplo, de agronomia, você tem projetos de extensão importantíssimos que atingem a agricultura familiar, que levam melhoria de saneamento, de qualidade de água, etc. Enfim, são N projetos de extensão que estão afetando diretamente a população. Na pesquisa, você tem instituição de pesquisas voltadas para desenvolvimento de indústrias, de empresas, do econômico, simplesmente. Ele atinge as pessoas, o social. Então, nessa segunda parte do nosso trabalho, nós buscamos identificar esse efeito. Qual a importância das universidades para gerar o desenvolvimento socioeconômico. Então, nós construímos um índice de desenvolvimento. E aí, nesse índice, nós pegamos variáveis econômicas, sociais. Dentro das sociais, nós pegamos a parte de saúde, a parte de educação, a parte de cultura. Para tentar medir, de fato, qual é o impacto das universidades nesse desenvolvimento. Nesse desenvolvimento multidimensional, pegando essas N ramificações que podem estar melhorando o bem-estar da população. E aí, de maneira bem direta, nós conseguimos identificar que a cada investimento que é feito nas universidades, nós temos um impacto direto nessa melhoria do bem-estar econômico e social dos municípios onde as universidades estão instaladas. Ou seja, as universidades, elas não só contribuem para o dinamismo econômico, mas elas também contribuem para a geração de bem-estar de toda a população nos municípios onde estão instalados. E aí, na sequência, nós pensamos, bom, mas boa parte dos projetos de extensão não são só nos municípios-sedes. Boa parte das pesquisas que são feitas não são só nos municípios-sedes. Boa parte dos alunos das universidades estaduais, eles não são só dos municípios-sedes. Será, então, que as universidades, elas não têm um efeito que transcende as fronteiras dos municípios onde elas estão instaladas? Então, nós fizemos um novo teste e tentamos identificar qual é o efeito das universidades para os municípios vizinhos. Será que existe um transbordamento desses efeitos para o desenvolvimento econômico e social? E aí, novamente, identificamos um efeito positivo e estatisticamente significativo. Ou seja, as universidades, elas não só melhoram o desenvolvimento econômico dos municípios onde elas estão instaladas, mas elas conseguem transcender as fronteiras e beneficiar também os municípios do envoltório. Então, isso é muito importante. Porque se a gente pega os alunos, por exemplo, da UEPG, 95% eles são oriundos dos municípios do Paraná. Então, nós estamos levando o desenvolvimento não só para Ponta Grossa, mas para uma boa parte dos municípios de todo o estado do Paraná. É claro que quanto mais próximos estiverem esses municípios das sedes da UEPG, UEI, UEL e assim por diante, maior vai ser o impacto, maior vai ser o efeito. Mas nós conseguimos atingir municípios além dos municípios-sedes e isso é muito importante. E aí, um último teste que nós fizemos é qual a importância das universidades para a estrutura produtiva do estado do Paraná. Porque a teoria do desenvolvimento, ela fala que as universidades, potencialmente, elas podem gerar um impacto na estrutura produtiva daquelas indústrias mais intensas em tecnologia. E para o crescimento econômico, ter indústrias mais intensas em tecnologia é muito importante, porque elas dinamizam mais o crescimento econômico. Não que as indústrias de baixa tecnologia não sejam importantes, elas são sim, porque o Paraná é competitivo no setor primário, então as suas indústrias de baixa tecnologia são competitivas. Mas ter indústrias de alta tecnologia é muito importante porque dinamiza o processo de crescimento econômico, torna mais dinâmico esse processo de crescimento econômico. Então, nós fizemos um último teste, que é o efeito das universidades nessa estrutura produtiva. Será que ter universidades dinamiza, diferencia a estrutura produtiva para níveis tecnológicos mais avançados? E o que nós identificamos, novamente, foi um efeito positivo, uma relação positiva. Ou seja, naqueles municípios onde se tem universidade, existe uma tendência de você ter uma estrutura produtiva com maior valor agregado, com maior nível tecnológico. E por que isso acontece? Porque as universidades estão formando a melhor mão de obra. É aqui que está localizado os melhores profissionais. Tem-se uma infraestrutura social e etc. Então, tudo isso, de alguma maneira, contribui para que você consiga dinamizar uma estrutura produtiva mais intensa em tecnologia. Então, com esses resultados, nós percebemos que as universidades são cruciais nos seus objetivos, que é pesquisa, extensão e ensino. E que essa ação que as universidades apresentam aqui no Estado do Paraná, consegue dinamizar não só o crescimento econômico, mas também consegue dinamizar o processo de geração de bem-estar para a população. E esse bem-estar que é gerado, ele não fica restrito apenas aos municípios e sede. A gente consegue dinamizar outros municípios que não têm universidades, mas que estão próximos. Seja via projetos de extensão, seja via pesquisa, como também via formação de pessoas, de capital humano aqui para todo o Paraná. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que com esse trabalho, a gente comprova, a gente ratifica o que a teoria fala, que as universidades, bem mais do que se pensa que ela é um gasto, ela é um investimento. A cada investimento que é feito, nós melhoramos o dinamismo econômico dos municípios onde elas estão instaladas e nós melhoramos também o bem-estar de toda uma população aqui do Estado do Paraná.